E nós aqui, olha o tamanho desse pássaro gente, olha só, olha só, olha o tamanho de um gavião, eita coisa linda, Natan jogando pedra agora, joga a tua logo, depois a minha, joga, tem que bater duas vezes ou três dentro da água, você já brincaram disso, é uma brincadeira maravilhosa viu, você tem que jogar, deixa eu tentar filmar aqui viu, olha, olha, e aí deu para ver, tem que bater duas, três vezes dentro da água, vai Natan Rocha, três vezes, agora aí ó, aqui minha pedra, atenção, eita, 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 quatro vezes, quatro vezes Natan, agora tu, a rocha, deixa eu ver Natan, vai Natan, joga, eita, duas rapaz, vai de novo, atenção, atenção, eu conheci esse chapéu, duas vezes traz uma maizinha magra Natan, ai, para você que, para você que de repente fica me achando beijo, está brigando com meu filhotinho assim, é bom você aprender que as vezes, o pai, a real felicidade está nesses coisas pequenas, olha o Natan, duas vezes, agora eu, uma, é duas, três, cinco vezes, Eita gente, eita, agora Natan, eita, quatro vezes quase Natan empata comigo vai Natan, é tu Natan, e só um, agora eu oito vezes, bem oito vale meu Deus do céu a felicidade está nas coisas pequenas, meu povo aproveita o meu foi mais longe, o Wilson está ensinando olha lá, o meu vai mais longe olha lá, eita Natan eita você que acha que a felicidade está em coisa grande, luxo dinheiro de repente está nessas coisinhas miúdas você está mais seu filho aqui e Natan pedindo para nós só ir de noite só quer ir de noite, né Natan? agora eles fazendo o que? Nada tomamos banho de açude brincamos no açude Natan tomou banho também de açude pegamos um peixe estamos com as armas tentando pegar mais ali, não estamos conseguindo mais a rocha e tudo que a gente inventou aqui tudo que eu invento aqui eu acho maravilhoso e quer continuar brincando e é isso a real felicidade está nas coisas miúdas não está no recurso que você imagina que está não eita Natan, quatro? oi a rocha eita, quatro de novo rapaz se não eu vou desligar se ela está ganhando de mim rapaz não, a falta é desligar o celular